Opa, Luiz, e aí? Você tá com a corda toda, hein? Eu que o diga, você que tá todo animadinho. Mas eu é que sou esperta. Eu tenho quatro cordas Coca-Cola. E o que você vai fazer com essas cordas todas aí? Um cinto? Uma alça de bolsa? Tomando uma manobra aí? Que tal cara-a-cara-cook? Fechado. Até que você manda bem, né? Você não sabe nada sobre o meu potencial, querido.